E aí vocês, eu pedi nas minhas redes sociais, no meu Facebook pessoal, na fanpage, no Twitter pra vocês mandarem pra mim perguntas e desafios pra eu poder fazer no vídeo de hoje, então vamos começar Wendel Ribeiro, qual é a maior dificuldade de um vlogueiro? Bom, a maior dificuldade eu acho é que nem sempre poder agradar todo mundo e também nem sempre ter as melhores ideias pra poder fazer Theo Albino, desafio você a fazer um vídeo dançando funk Tyson Maitchel, eu nunca soube falar o sobrenome dele, ele é uma mil Qual a dificuldade de se responder algumas perguntas idiotas que acontecem sempre nos comentários? Bom, nesse caso eu acho que não teve nenhuma pergunta idiota não, acho que não Gabriela Diniz, te desafio a comer ovo cru com canela e toddy Acho que esse é o que eu tava mais esperando porque eu gostei Gabriela, não achei nem... não achei a canela, só achei o ovo e o toddy que tá aqui Então vamos lá, tô com o bacinho já pra vomitar a casca do ovo Aca Vamos lá Engole 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 Engole, para de fazer drama Não é ruim não E agora tomar o toddy que deve ficar um... E não fica um toddy, é misturado, não é pra molhar a boca esse menino Diego Maciel, qual o seu maior objetivo? Eu acho que é conseguir realizar todos os meus sonhos, meu objetivo Ana Gilda, ninguém conhece Se não for na toa, qual a sua outra escolha? Eu não me vejo fazendo outra coisa Sério, não me vejo fazendo outra coisa Tyson, My Child de novo As novinha pira? Com certeza Marcel Costa, isso aqui é bom Te desafio a passar um trote pra alguém da tua família dizendo que acabou a perder a virgindade Tô ligando pra minha mãe, ó, 9090 Vou mostrar o número, claro Mãe O que foi, meu menino? O que foi? Peraí, ô mãe Oi Eu tenho um negócio certo pra falar com a senhora Quem? Eu tenho um negócio certo pra falar com a senhora Não, menino, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Ô mãe Oi, fala, filho Mãe, eu não sou mais virgem, não Ei? Eu não sou mais virgem Como é que eu espero, hein? Olha que eu vou aí Bárbara Babi pergunta Tu pegaria alguém do Black Eyed Peas? Se sim, quem? Não sei se vocês sabem Mas eu sou casado com a Fred Então esse aqui é nosso anel imaginário Eu sou casado com ela, né, então Patrick Platini Te desafio a pegar uma colher cheia de leite em pó ou farinha E tentar falar a maior palavra do mundo Como eu não sei qual é a maior palavra do mundo Eu vou dizer a maior palavra do mundo Aqui, ó Leite em pó A maior palavra do mundo A maior palavra do mundo Times Miller O que seriam suas últimas palavras no vlog Se o mundo acabasse amanhã? Bom Queria agradecer a vocês por tudo Vocês Eu amo vocês Tipo, muito, muito, muito mesmo Não sei como seria a vida sem vocês Vocês foram uma das melhores coisas que com certeza aconteceram na minha vida E tipo, vocês são demais E eu amo vocês Larissa Andrade Larissa Andrade Liga pra alguém e começa a falar palavras aleatórias Coisas sem sentido Rua, 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 rua Assim, casa Vão e ver A diferença entre a fome e o sucesso A fama, eu creio que ela seja passageira E também nem sempre é muito boa Já o sucesso é o resultado do seu trabalho Que tá sendo bem feito Bem gratificado E acredito que o sucesso seja melhor que a fama Com certeza Lara Rayane Você ama a Lara Rayane? Claro Fernando Barbosa O que você acha de homens que usa rétrica Rétrica, sei lá Deixa as fotos mais bonitas, né Então se a pessoa é feia, deve usar Graça Henrique Sua criatividade me encanta Parabéns Tá aí, obrigado Graça Sempre assiste meus vídeos É, obrigado aí Graça Se a sua pergunta não foi escolhida para esse vídeo Não se preocupe Que vai ter outros vídeos respondendo Comenta aqui embaixo Sua pergunta Seu desafio Que eu vou fazer Tá Claro, se eu tiver coragem Tem muita pergunta Então eu não podia responder todas nesse vídeo Mas no próximo vídeo Eu vou responder a sua pergunta, tá Vídeo, dá like Deixa o seu joinha aqui Comenta aqui embaixo Sua pergunta Seu desafio E se inscreve no canal Até porque nós temos mais de 500 inscritos agora, né Se derrubarem nós Nós derrubar Levantar de novo Porque hoje nós é Um milhão de bichos soltos Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Se quiser que eu faça mais vídeos Desse jeito Desse formato É só comentar aqui E tchau